Música Paula Lima A cantora e atriz Paula Lima lançou o seu DVD Samba Chique que você vai encontrar esse DVD em todas as lojas ótimo dica de presente viu gente participação do seu Jorge Donibone Laura nossa queridíssima Paula Lima você me confia o resultado de tudo isso está aqui Samba Chique, Paula Lima quem está aqui presente me fala tem convidados especiais eu fico até babando assim olhando o Samba Chique tão fofo, tão querido, tão lindo demorou tanto para sair são 19 músicas a direção é do Bruno Murtinho que é um super diretor ele acabou agora de dirigir o DVD não o clipe do Nando Reis, dirigiu o Rapa e é um cara muito antenado um cara muito urbano e contemporâneo como eu estava procurando mesmo ele entendeu a essência do Samba Chique desde a guitarra distorcida que tem dentro do Samba do piano Hammond do baixo com mais peso da pressão e coisa e tal e entendeu também a troca de energia que existia ali com os meus convidados que são alguns amigos queridos enfim, que eu tenho profunda admiração como o seu Jorge que é um cara que eu já conheço há mais de 10 anos que é um parceirão que está lindo cantando uma balada junto comigo ficou incrível cuidar de mim Martinalha, eu estou doido para você Martinalha pois é, Martinalha espero que um dia a gente cante juntas assim num DVD a gente na verdade já se apresentou juntas num projeto da prefeitura foi super bacana eu quando encontro a Martinalha eu morro de dar risada eu já estava comprando CD ela chegou e falou e aí, Paulinha eu falei, Martinalha você é muito louca eu adoro ela é muito engraçada ela é muito ela enfim não está nem aí é aquela coisa meio deixa que digam que pensem que falem e ela está ali arrebentando geral assim da maneira dela mas nesse disco nesse DVD infelizmente ela não está mas tem a música dela que é Novos Alvos que é dela e da Zélia Duncan que ficou linda e tem a participação ainda do Carlinhos Jesus que dança comigo o que é isso? dessa vez dança também meu Deus não, não, não advogada, dançarina, cantora o que mais está escondendo? não, não, não mentira quem for assistir o DVD vai falar dançarina da onde? ela não é dançarina nada a Paula não dança a Paula gosta de brincar como todo brasileiro de dar aquele passo para a direita aliás, direita esquerda enfim é gostoso dançar é gostoso, né então me diverti ali com Carlinhos tem também Dona Ivone Lara chiquérrima primeira dama do samba você falou tudo ela chega assim abençoando e trazendo uma luz muito diferente para o DVD e o bacana é que eu me senti assim uma brasileira que faço parte desse samba do Brasil por ter recebido a benção da Dona Ivone e por ela se sentir muito à vontade nesse cenário que tinha muito balanço que tinha um funk que tinha um sonho e coisa e tal e o último convidado é Tony Garrido que, pô arrasa charmosérrimo canta um rock um rock meio Red Hot Chili Peppers assim guardadas todas as devidas proporções e o Tony arrebenta ali então são quatro convidados assim que eu conheço muito bem que eu me sinto muito bem que eu admiro que a gente já fez N shows juntos e a gente estava muito em casa ali é por isso que deu certo e todo mundo que diz fala que o samba chique ele tem uma magia assim ele tem uma coisa diferente não é porque é meu porque eu já apresentei alguns trabalhos sendo assim então esse mas esse não esse é que eu falo assim ela brilha gente o olho da mulher com a boca cheia fala com a boca cheia equipe inteira que estava ali abraçou a causa foi uma noite muito especial foi uma noite eu acho que de muito carinho assim né pelo trabalho pelo que estava acontecendo ali eu vou marcar eu vou guardar isso para o resto da minha vida e foi uma coisa muito marcante negras perugas negras perugas negras perugas Amém.